Olá, minha gente, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, com a graça de Deus. Aqui é Adriana Oliveira, criadora aqui do canal Telédrico Roches, passando aqui para mostrar para vocês o joguinho finalizado. Finalizei ele, né, hoje, na parte da manhã, tô gravando aqui o vídeo só meio-dia, e ficou assim. É o modelinho da Pati Kelly, né, da professora Pati Kelly, aí eu só fiz uma modificação aqui, né, porque lá ela vai, leva as carreiras de aumento, esse vazadinho aqui mais em cima, né. Já eu comecei a fechar aqui já, fiz uma, duas, três, quatro, cinco de carreira fechada, só que eu continuei com os aumentos, sabe, só fiz toda fechada. Eu só fiz aqui o desenho aqui, até terminar o desenho, depois já fiz minhas carreiras fechadas, e fiz esse biquinho aqui. Esse aqui, eu fiz o biquinho assim, ó, fiz cinco pontos altos, aí fiz uma correntinha, fiz o pontinho V, pulando só uma, pulando um, fazendo no segundo ponto. Fiz isso em toda. E também essas duas carreiras, aqui, ó, essas duas carreiras no cru, eu não fiz aumento nela, e fiz assim o bico, o bico, né. Aí, na segunda carreira, fiz os três pontos altos, fiz uma correntinha, fiz cinco pontos altos dentro do Vzinho, e fui intercalando assim. E na parte final, fiz um ponto baixo, uma correntinha, ponto alto com ponto, com picô, né. Aqui, o meu picôzinho, eu fiz só de duas correntinhas, pra ficar mais delicadinho. Ficou assim. Fiz dois tapetinhos, ficaram um tamanho muito bom. Esse daqui, o tapetinho ficou setenta e sete por quarenta e seis de largura. Os tapetinhos, ficaram nessas medidas. Os tapetinhos pesaram trezentos e quarenta e quatro gramas cada um. Porque ele ficou no tamanho grande, né, setenta e sete por quarenta e seis de largura. E fiz aqui nessas cores. Aqui, eu usei a cru, tá soberano. Aqui, a cor bege, da Aero Roma. Aqui, a marrom café, né, café da Eco Brasil. E aqui, também, é o amarelo forte da Eco Brasil. E ficou assim. E usei a agulha três e meio. Os tapetinhos, eu comecei com quarenta e cinco correntinhas e fui intercalando, né. Aqui, o meu motivo aqui do meio, tem vinte pontos altos. E ficou assim, meus tapetinhos. Olha que lindos. E fiz também... A passadeira. A minha passadeira ficou assim. Eu fiquei muito apaixonada nesse modelo, nessas cores. Fiquei muito apaixonada mesmo. A minha passadeira, ela ficou na medida de um metro e dez de comprimento por quarenta e oito de largura. Ficou assim, minha passadeira. Pra fazer esse joguinho completo, eu gastei um total de um quilo, duzentos e trinta e três gramas de barbante. Intercalando nessas cores. E ficou um tamanho bom, né. Pra aquelas pessoas que não gostam de passadeira muito grande. Ficou um... Nossa, olha... A perfeição desse modelo, cara. Eu sou apaixonada nesse modelo da Pati Kelly. O econômico, né. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam dessa combinação. Dessa... De cores, né. Deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe. E esse tapete bom dele aqui, jogou, ele ficou, né. Eu sou apaixonada nesse modelo. Olha que perfeição esse jogo. E aqui você pode brincar com as cores, né. Faz o cru aqui, põe vermelho, bordô, amarelo, bordô, vermelho. E vai intercalando essas cores. Que fica linda, né. Tons de rosa. Tons de azul. Imagina um azul aqui. Um azul royal. Aqui bota o azul marinho. O azul claro. Nossa. Eu amo esse modelo por causa disso. Que dá pra brincar com as cores. Pois é. Eu passei por aqui pra mostrar o meu joguinho finalizado. E... Meu próximo vídeo vai ser de uns lindos barradinhos que andei fazendo de um kit semaninha. Vou mostrar pra vocês no próximo vídeo, viu. Beijos e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.